Salve, salve galera, salve, salve Vamos dar continuidade aqui no jogo Jigloot A gente fez a primeira gameplay A gente foi até o nível 7 como vocês podem ver aí E vamos continuando então Vamos ver se a gente consegue passar mais algumas fases aqui Beleza, vamos lá Então aqui acho que a gente vai ter que matar essa múmia aqui primeiro, né? Já era Eu acho que eu fiz errado já, hein? Hum, acho que não, acho que deu certo ainda Beleza E aí E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. E passamos então. E vamos indo para o próximo. Nível 8. Vamos lá. Aqui são três baús. Logo embaixo a gente tem uma múmia que a gente vai ter que matar também essa múmia aqui. Vamos aqui. Beleza. Agora não sei se derruba o sarcófago. Primeiro vamos ver o que tem aqui. Ah, rapaz. Perdemos uma moeda, hein? Bom, vamos voltar. Só que tem um outro porém. Se eu derrubar aqui, depois eu não vou conseguir pegar a moeda. Ovo. Vamos ver. Talvez eu esteja errado. Ah, não, rapaz. É, outra moeda eu já não consegui pegar. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu acho que ficou tudo pego. Vamos para o próximo. Se inscreva no canal. 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 Complicou, hein? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.